Estamos de volta para a segunda parte da Comissão Executiva. Portugal vai continuar em recessão, pelo menos até 2013. Vitor Gaspar recusa, no entanto, falar em espiral recessiva e confia nas exportações e no regresso aos mercados já para o próximo ano, tudo para garantir a recuperação em 2014. Foi um orçamento sem surpresas. As previsões para o cenário macroeconómico confirmam mais dois anos de queda do PIB. Este ano, a economia recua 3% em 2013. O país empobrece mais 1%, três anos de queda consecutiva do PIB, mas o ministro das Finanças recusa falar em espiral recessiva. Até agora, não há para Portugal qualquer evidência de uma espiral recessiva. Até agora, como sabe, as revisões que têm ocorrido na previsão da atividade económica têm sido pequenas em termos de grandeza e têm tido um sinal variável ao longo do tempo. Já houve revisões em alta e já se verificaram também revisões em baixa. A travar maiores quedas no PIB está o bom comportamento das exportações, que ajudam a compensar a contração da procura interna. A procura interna tem contraído mais do que estava previsto e a contribuição do comércio externo das nossas exportações para o crescimento tem também sido maior. E estes dois efeitos têm-se compensado. Menos PIB, mais despesa com desempregados. Esforço acrescido de redução do déficit. Em 2013, o Governo vai ter de cortar 7.500 milhões de euros ao déficit. As medidas anunciadas representam 3,2% do PIB. Para respeitar o limite acordado para o déficit em 2013, serão tomadas medidas de consolidação orçamental que totalizam cerca de 3,2% do PIB. Dois dos três motores da economia portuguesa estão avariados. Consumo das famílias e investimento público e privado. Restam as exportações e Vítor Gaspar conta com mais uma variável. O regresso do país aos mercados no próximo ano, depois do sucesso da operação de troca de dívida e do apetite pelas emissões de obrigações de empresas portuguesas, como a EDP e a PT. Continuando este processo, pode antecipar-se uma melhoria da disponibilidade de financiamento à economia portuguesa e também uma diminuição dos custos de financiamento, que a confirmar-se seria uma contribuição decisiva para a melhoria da situação macroeconómica. Crescimento só em 2014, se as contas de Vítor Gaspar não falharam outra vez. Muito bem, são estas as contas que enquadram aquilo que é a proposta orçamental para 2013. Agora a grande questão, Isabel Meireles, é a aprovação, se o orçamento passa ou não, mas há grandes pontos de interrogação relativamente a essa questão. O orçamento pode ser chumbado por várias formas. Exatamente, pode ser chumbado ao nível do Parlamento, não se sabe muito bem como é que o CDS na coligação vai reagir, mas sobretudo pode, tal como aconteceu em relação às outras medidas do 13º mês e do subsídio de férias, ser chumbada pelo Tribunal Constitucional, porque tenho a certeza que a fiscalização da constitucionalidade de, pelo menos, algumas medidas vai ser pedida. E bem, é evidente que o documento é extraordinariamente extenso, o Rui Pedro mandou-nos ontem, às tantas da noite, aquela lei imensa do orçamento, a proposta de lei do orçamento, mas pode-se detectar uma ou outra fragilidade. E eu recordo em concreto algo que, enfim, nos toca a alguns de nós, que é o mesmo rendimento oferido por um trabalhador por conta do trem. O mesmo rendimento oferido, exatamente, por um trabalhador por conta própria, independente, com os mesmos níveis de dedução em matéria de saúde e em matéria de educação, o trabalhador dependente paga menos 50% do que o trabalhador independente. Mais coisa, menos coisa. Parece encontrar aí, obviamente, o princípio de inconstitucionalidade. Exatamente, fere o princípio de igualdade. Mais, o que é que isto quer dizer? Significa que os trabalhadores independentes, há aqui uma desconfiança por parte de quem fez a lei do orçamento, que os trabalhadores independentes têm mais possibilidades de fazer fuga ao fisco. Portanto, através desta tributação acrescida em relação aos trabalhadores por conta do trem, tenta travar essa fuga. Ora, isto defere outro princípio, que é o princípio da separação dos poderes. Nós temos o poder, segundo a teoria do Mondes, que é legislativo, executivo e judicial. E o poder legislativo não pode, como é evidente, fazer aquilo que lhe compete ao poder executivo, que é fiscalizar, e ao poder judicial, que é julgar. Ou seja, se o poder executivo, legislativo, de facto, tem desconfianças que os trabalhadores, neste caso, independentes, os recibos verdes, fugos, têm fugas ao fisco, então tem que pôr a máquina fiscal a funcionar, mas isso é o poder executivo, e eventualmente julgar nos tribunais esse tipo de recriminações e de infrações. Portanto, o orçamento de Estado não pode, e espero que as ordens profissionais em bloco, suscitem, de facto, a inconstitucionalidade desta norma, bem como de outras que, de facto, são violadoras de muitos princípios, entre eles o da igualdade. António, já conseguimos ter o quadro para mostrar, o que lhe pedir é um breve comentário para recapitular, então, a questão relativamente ao quadro que há pouco, e a informação que há pouco nos dava, para depois lhe colocar uma outra questão. Eu, antes do quadro, posso dizer só três coisas? Obviamente. Em primeiro lugar, eu estou convencido com estas medidas, a receita vai cair, não vai aumentar. Ao contrário daquilo que se espera, a receita não vai aumentar e, portanto, nós entramos numa fase de desastre total. Em segundo lugar, dizer que vi com muita tristeza, porque tinha respeito profissional e técnico pelo Ministro das Finanças, a intervenção dele ontem fez-me lembrar claramente a intervenção do Ministro da Propaganda, de Saddam Hussein, quando os americanos tinham já entrado em Bagdá e estavam muito perto, estavam a poucos metros do Palácio Presidencial e ele veio dizer na televisão que o Iraque, aquele regime, tinha ganho a guerra e que, portanto, a invasão tinha sido desvenqueada. Vi com muita tristeza, devo dizer. Em segundo lugar, dizer que nós estamos numa situação em que o risco de fugir aos impostos passa a compensar muito e as entidades, as empresas, como os trabalhadores, aqueles que podem, passam a avaliar quanto é que vale o risco de poderem ser penalizados legalmente e a este nível de impostos, o risco é muito mais que compensado, quer dizer que vai haver uma fuga fiscal brutal. E eu tenho muitas dúvidas e me preocupa muito com português, com filhos em Portugal, que possamos assistir a uma situação em que os próprios agentes das finanças comecem a ser objeto de violência quando vão fiscalizar. Eu estou convencido que, lamentavelmente, com esta irresponsabilidade que está a ser manifestada e que foi manifestada com esta proposta de orçamento, que os próprios fiscais das finanças, os agentes do fisco, no seu trabalho de fiscalização, possam começar a ser agredidos. E então aí entramos numa outra espiral, que é a espiral do desaparecimento dos próprios fiscais. Porque, obviamente, nenhuma pessoa individualmente considerada, para ter um ordenado relativamente baixo, como têm os agentes fiscais, vai correr o risco de, porventura, sofrer consequências físicas graves. Portanto, eu acho que estes pontos eram extremamente importantes, porque é neste sentido, infelizmente, estamos... E sem orçamento ratificativo. Hã? Um minuto mais e sem orçamento ratificativo. Mais um minuto para a questão do quadro, se eventualmente quiser... Ah, mais um minuto. Vamos a isto. Então, o quadro que eu queria mostrar é que Portugal se encontra em 2012, portanto, antes deste orçamento, em 68º lugar no domínio do índice de liberdade económica. Poder-se somente dizer que a liberdade económica, este índice, baseia-se num conjunto de dados, que é o peso do Estado na economia e o nível de impostos na economia, que, como vemos, vai aumentando brutalmente em Portugal. A liberdade do mercado do trabalho, um bom sistema ou um mau sistema de justiça, a participação no comércio internacional livre, níveis baixos de corrupção e a inexistência de mercados paralelos. Este orçamento, claramente, leva-nos para uma situação em que o índice vai aumentar de uma forma decisiva, o que significa que Portugal está a perder níveis brutais em termos de liberdade económica. Com consequências é que nós tínhamos uma posição em 2012 de 41ª economia mais livre naquelas que foram observadas e poderemos passar para depois de 100. Poderíamos também ver que a evolução do índice de competitividade tem-nos feito descer no índice de competitividade e que, simultaneamente, e por causa disso, é precisamente a perda de graus de liberdade económica que está a acontecer. Ou seja, uma conclusão muito direta para um ponto que é essencial. Não é, de maneira nenhuma, o abaixamento de salários ou de remunerações que aumenta a competitividade. É um nível de liberdade económica na economia. Vítor, há muito que não se via um governo com um peso tão grande na economia, naquilo que é o bocanhar, digamos assim, de praticamente todos os recursos. Há aqui um grande desincentivo à poupança, à criação de riqueza, à compra de casa. Há um grande desincentivo, de facto. Há, de facto, voltando ao que tinha dito há pouco, não utilizando a palavra estratégia, quando o caminho escolhido foi este e que delineou uma tentativa de, primeiro, confiscar-se especificamente a um grupo social, que foi o que aconteceu no ano passado, este ano difundir essa confisco à generalidade da população, porque a única coisa que alterou foi a quem é que estávamos a confiscar, porque a natureza da operação foi igual, levanta esse problema. Quer dizer, qual é o nível de incentivo que temos para a criação de riqueza e a criação de valor? Por exemplo, é que o governo depois não é coerente em todas as intervenções. Ele tem, está previsto na proposta de orçamento, uma diminuição dos custos com PPPs de quase 250 milhões de euros. Convém-te ter uma atenção do que aquilo é. Aquilo é pura e simplesmente adiar os pagamentos, porque não há custos diminuídos. Dilatou-se foi o prazo. É o tal caminho que se devia ter feito em relação a tudo. Em relação a isso se fez, mas em relação ao resto não se fez. E por isso gera-se, claramente ao nível dos incentivos, do ponto de vista de trabalho, do ponto de vista de capital, dificuldades, do ponto de vista de... Tanto para que as pessoas depois desenvolvem a sua atividade com o mesmo ânimo, porque a questão é essa mesmo. Falta a confiança, falta o consumo, falta tudo, a receita fiscal vai cair, como diz o António, que é muito possível que este quadro não tenha mais 4 mil milhões de euros no ano que vem de receita, tenha a mesma ou menos receita do que temos este ano. Vítor, um pequeno pormenor relativamente à proposta do orçamento. Os responsáveis do governo, nomeadamente Carlos Moedas e também Vítor Gaspar, têm falado do regresso aos mercados em 2013, mas no orçamento não há nada relativamente a essa questão e eventualmente poderá não haver de facto esse regresso, ou pelo menos não está previsto na proposta do orçamento. Sim, quer dizer, está previsto lá um quadro geral de financiamento das necessidades de financiamento e não é explicado, tanto quanto é possível ver na análise que fiz, não é possível ver a materialização de uma operação de emissão de dívida, obrigações de médio e longo prazo, lá, esplanada. Portanto, isso poderá decorrer de existir um quadro de financiamento de médio e longo prazo que não passe por uma emissão de uma obrigação, também é possível de fazer algum empréstimo sindicado, uma coisa desse género, que tenha, do ponto de vista daqueles quadros, uma natureza diversa do que lá está. Mas, de facto, não está, embora, como também já várias vezes aqui dissemos, quem está a criar o problema, ou quem tem vindo a avolumar o problema de verrear os seus mercados naquele ano, tem sido o Governo, porque a questão de financiamento no pós-setembro de 2013 é uma questão que está salvaguardada, cumprindo-se minimamente o programa, pelos mecanismos europeus e por isso não devia ser uma questão até para aliviar a pressão que sobre isso se exerce. Miguel, para terminar, há aqui uma questão que tem a ver com, como há pouco a Isabel falava, de algumas questões que podem eventualmente não fazer passar o orçamento do Estado, mas uma delas vem dentro do Governo. O Diário Económico publica hoje uma notícia que dá conta de que Paulo Portas reuniu o núcleo duro do CDS, está a ponderar uma reunião com o Cavaco Silva e está também a ponderar sair da coligação. Tudo isto vem a volumar aquilo que é uma tensão muito grande que Portugal vive neste momento. É verdade, mas de facto penso que o CDS neste momento está entre a espada e a parede. Tem que tomar uma decisão, se realmente se acredita nesta política, não vou chamar isto de uma estratégia, nesta ideia de assalto ao bolso dos portugueses e este aniquilar da procura interna, que é mesmo isso, e causador de desemprego, portanto vai ser destrutivo este orçamento para o ano, ou ele é conivente com isto ou não é. Portanto, pode ser o primeiro bloqueio que o orçamento tem. Se por acaso a coligação se desfaz, é sinal que vamos ter que, não sei, o Presidente vai ter que interferir, porque o próprio Presidente da República já disse o ano passado que estávamos perto do limite fiscal. Agora, claramente, ultrapassámos o limite, portanto vai haver de certeza algumas novidades esta semana sobre o comportamento do CDS e sobre a posição do CDS. Eu penso que os militantes, e não é só no CDS, no próprio PSD penso que a maior parte dos militantes começa a ficarem satisfeita também com este tipo de políticas. Isabel, com a sua visão desapaixonada e sobretudo fria, mas sobretudo sensata daquilo que é a sociedade portuguesa, parece-lhe que corremos o risco de entrar em tumultos nos próximos tempos? Não, eu presumo que não. Eu acho que, apesar de tudo, vai haver alguns recursos. Recursos políticos, recursos no orçamento, eventualmente outras salvaguardas legais. Presumo que, obviamente, os atores vão continuar efervescentes, mas aquilo que me parece é que se este orçamento, apesar de tudo, for mitigado, como eu espero que seja, em algumas matérias, que as manifestações não passarão daquilo que nós vimos ontem à noite, um cerco ao Parlamento, alguns apedrejamentos, enfim, algumas situações mais exóticas, que fazem algumas primeiras páginas jornais, mas não passaremos daí. Pelo menos eu espero ardentemente, porque é isso que faz a diferença, a nossa diferença em relação aos outros países que estão neste tipo de situação. É, apesar de tudo, alguma calma, alguma frieza, que eu presumo que seja difícil de manter, porque a maior parte de nós, seguramente os que estamos aqui, não somos responsáveis por nada disto que se está a passar, não temos que pagar por isto. A única coisa que eu me sinto responsável, devo dizer, é de ter votado em governos incompetentes que nos levaram até onde estamos agora. Rui Pé, só uma coisa, desculpe lá, é que não é por esta via que nós resolvemos o problema de Portugal, não é com pequenos ajustamentos, com retirar uma coisa e para outra, que nós resolvemos o problema de Portugal. O problema de Portugal passa por uma mudança radical da visão, da forma de resolver isto. E, no mínimo, ou o Governo compreende isso, ou substitui Ministro das Finanças, ou, pura e simplesmente, o Sr. Presidente da República tem que fazer um governo de iniciativa presidencial, mas com pessoas que não correspondem ao perfil de quem tem estado a gerir esta questão financeira da relação com a troika e da austeridade a aplicar. Porque se vai buscar pessoas do mesmo género, do mesmo grupo, da mesma área de trabalho, da mesma área profissional, não resolve rigorosamente nada. É preciso ir buscar alguém que tenha uma visão diferente da forma como isto se faz. E, sobretudo, que seja capaz de abrir portas ao nível internacional. Isso é o que eu acho, porque essas portas, eu presumo que estão desejosas de ser abertas. Porque aquilo que vimos ontem, do cerco ao Parlamento, de certeza que não agradou nem aos responsáveis políticos europeus nem internacionais. Portanto, nós temos abertura neste momento para o fazer. E não percebo porque é que não estamos a fazer. Isabel Meireles, Miguel Varela, Vitor Escaria e António Neto da Silva. É sempre um imenso prazer contar com o vosso comentário. É o ponto final também da Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Aproveite este dia.